Eu sei que você pensei em voltar Sei que fala por aí Que foi um erro terminar Sua obsessão em me machucar De querer-me aos seus pés Não foi legal Mas me fez pensar no que sou Preciso de atenção De alguém que me chame de amor De alguém que me faça feliz Mesmo longe Percebo que evoluir O destino vai trazer pra mim O amor que eu tanto pedi Pra sempre Já que Sonson é o coração Mais apaixonado do Brasil Eu sei que você pensei em voltar Eu sei que fala por aí Que foi um erro terminar Sua obsessão em me machucar De querer-me aos seus pés Não foi legal Mas me fez pensar no que sou Preciso de atenção De alguém que me chame de amor De alguém que me faça feliz Mesmo longe Mesmo longe Percebo que evoluir O destino vai trazer pra mim O amor que eu tanto pedi Eu preciso pra sempre Demorou mas entendi Que o que eu quero pra mim Você não pode dar E o amor que eu pedi Eu preciso merecer Eu sei que eu vou merecer Preciso de atenção De alguém que me chame de amor De alguém que me faça feliz De alguém que me faça feliz Eu sei que eu vou merecer Eu sei que eu vou merecer Já que solzou Zé O coração mais apaixonado do Brasil O meu coração Rasga feito um papel Sinto suas mãos Me levando até o céu Já não és mais Uma ilusão Quando eu sinto suas mãos Eu me rendo Sei que estás tão longe E quem irá me abraçar O que a distância apaga A saudade faz lembrar O meu amor Não acabou Se você me buscar Eu me rendo Porque só destrói O que nos fez feliz Ter o seu amor É o que eu sempre quis Sempre quis O meu coração Rasga feito um papel Sinto suas mãos Sinto suas mãos Me levando até o céu Já não és mais Uma ilusão Quando eu sinto suas mãos Eu me rendo Eu me rendo Sei que estás tão longe E quem irá me abraçar O que a distância apaga A saudade faz lembrar A saudade faz lembrar O meu amor Não acabou Se você me buscar Eu me rendo Eu me rendo Porque só destrói O que nos fez feliz Ter o seu amor Ter o seu amor É o que eu sempre quis Sempre quis Já que Solzões é o coração mais apaixonado do Brasil Sem você Sem você eu sempre fico mal Me falta voz Me falta os pés As lembranças As lembranças sempre ficam aqui Um minuto após você chegar Eu volto a respirar Basta só te ver O pesadelo já vai acabar Eu conheço a falta que me faz Seu calor Eu quero seu amor Baby Eu conheço a falta que me faz Eu conheço a falta que me faz Seu calor Eu quero seu amor Baby A alegria volta ao seu lugar Eu vou te abraçar Eu vou te sentir O coração O coração agora a pulsar Bem feliz 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 Um minuto após você chegar Bem feliz 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 As lembranças As lembranças sempre ficam aqui E Oh Eu conheço a falta que me faz Seu calor Eu quero seu amor Baby Eu conheço a falta que me faz Seu calor Eu quero seu amor Baby Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Mesmo sabendo que você se vai Eu sempre estarei aqui Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Sem você eu sempre fico mal Me falta voz, me falta os pés As lembranças sempre ficam aqui Um minuto após você chegar Eu volto a respirar Basta só te ver O pesadelo já vai acabar Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby A alegria volta ao seu lugar Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Eu vou te sentir Um coração agora a pulsar Um bem feliz, feliz, feliz Um minuto após você chegar Um bem feliz, feliz, feliz As lembranças sempre ficam aqui As lembranças sempre ficam aqui Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Mesmo sabendo que você se vai Eu sempre estarei aqui, baby Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Eu conheço a falta que me faz seu calor Eu quero seu amor, baby Eu quero seu amor, baby Eu quero seu amor, baby Mais apaixonado no Brasil Mesmo com a brisa da praia Sobrando em meu rosto Só quero você Só penso em você Invento manias e loucuras Pra te conquistar Quando te encontrar Eu vou me declarar Maior Eu quero te dizer no ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro Saudades Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será acordar contigo Maior Eu quero te dizer no ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro Saudades Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será acordar contigo Mesmo com a brisa da praia Sobrando em meu rosto Só quero Só quero você Só penso em você Invento mania e loucura Invento manias e loucuras Eu quero te ouvido Te quero Quando penso em ti eu respiro Saudades Mesmo estando perto eu sinto Bem melhor que te amar Será acordar contigo Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Já que somos é o coração mais apaixonado do Brasil Sempre foi meu sonho Ter você sem precisar mentir Sempre foi meu sonho Te deixar sem precisar fugir No meu sonho Você me conquistou Me definiu Me abraçou Jurou o seu amor E que buscaria O meu sorriso Outra vez Convidou-me Casar ao corpo O sol Em frente ao mar No seu corpo No seu corpo Navega E perguntou Se eu acordaria A tempo de aceitar E de ouvir E dizer Que é pra sempre Eu e você E que agora somos um Abre os olhos Eu te amo Eu te amo Sempre foi meu sonho Ter você sem precisar mentir Sempre foi meu sonho Te deixar sem precisar fugir No meu sonho Você me conquistou Me definiu Me abraçou Jurou o seu amor E que buscaria O meu sorriso Outra vez Convidou-me Casar ao corpo O sol Em frente ao mar Em frente ao mar No seu corpo Navega E perguntou Se eu acordaria A tempo de aceitar E de ouvir E dizer Que é pra sempre Eu e você E que agora somos um Abre os olhos Eu te amo Eu te amo Tudo bem Que não dá mais Mas se der tempo ao tempo Eu sei que ainda Volto atrás Se você tem Que amar alguém Ame a quem te ame A mais ninguém Se gosta assim De verdade Me fale Sem rancor Sem maldades Que o seu amor Nasceu Cresceu pra mim Como uma rosa Floresceu No meu jardim No meu jardim Se você ama Não tenha medo Se você Fode o coração Não dá sossego Nunca se prime De provar O bom de amar Mas se for paixão Melhor deixar rolar E se não der certo Não olhe para trás Desistir nunca Te perder Jamais Te perder Jamais Tudo bem Que não dá mais Mas se der tempo ao tempo Eu sei que ainda Volto atrás Se você tem Que amar alguém Ame a quem te ame A mais ninguém Se gosta assim De verdade Me fale Sem rancor Sem maldades Que o seu amor Nasceu Cresceu Pra mim Como uma rosa Floresceu No meu jardim Se você ama Não tenha medo Se você Foge o coração Não dá sossego Nunca se prime De provar O bom de amar Mas se for paixão Melhor deixar rolar E se não der certo Não olhe para trás Desistir nunca Te perder Jamais Te perder Jamais Mais Mais E se não der certo Eu já refiz minha vida e meus planos E se te magoei foi por engano Com você nem fui à beira do que imaginei E nem do que sonhei Eu sei que você me conquistou por um instante Eu prefiro namorar, dispenso amantes Sexo sem amor não me completa mais Adeus, vai, vai Já que só sou o velho, o coração mais apaixonado do Brasil Eu procuro um alguém pra me completar Com direito a sussurros de faltar o ar Que me pegue de jeito e faça confusão com meu coração E se a gente não deu certo, então pode ir Eu não vou perder meu tempo precioso assim Eu só queria amor e um pouco de atenção E você não deu não Eu já refiz minha vida e meus planos E se te magoei foi por engano Com você nem fui à beira do que imaginei E nem do que sonhei Eu sei que você me conquistou por um instante Eu prefiro namorar, dispenso amantes Sexo sem amor não me completa mais Adeus, vai, vai Eu procuro um alguém pra me completar Com direito a sussurros de faltar o ar Que me pegue de jeito e faça confusão com meu coração E se a gente não deu certo, então pode ir Eu não vou perder meu tempo precioso assim Eu só queria amor e um pouco de atenção E você não deu não Eu já refiz minha vida e meus planos E se te magoei foi por engano Com você nem fui à beira do que imaginei E nem do que sonhei Eu sei que você me conquistou por um instante Eu prefiro namorar, dispenso amantes Sexo sem amor não me completa mais Adeus, vai, vai Adeus, vai, vai Adeus, bye, bye Alô? Sou eu, amor Te liguei pra... Por favor, me deixe em paz Não ligue mais pra mim Não desliga assim Eu preciso te falar Sei que o erro foi meu Eu vacilei em te trocar Por favor, me deixe em paz Eu vou te pedir perdão Não desliga, escuta No meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Por favor, me deixe em paz Eu vou te pedir perdão Não desliga, escuta O meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Preciso de você Já que Zonzonza é o coração mais apaixonado do Brasil Não desliga assim Eu preciso te falar Sei que o erro foi meu Eu vacilei em te trocar Por favor, me deixe em paz Eu vou te pedir perdão Não desliga, escuta No meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Por favor, me deixe em paz Eu vou te pedir perdão Eu vou te pedir perdão Não desliga, escuta No meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Volta pra mim, preciso de você Por favor, me deixe em paz Eu vou te pedir perdão Não desliga, escuta No meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Por favor, me deixe em paz Por favor, me deixe em paz Eu vou te pedir perdão Não desliga, escuta No meu coração eu fui o culpado em te perder Volta pra mim, preciso de você Preciso de você Já que Zonzonza é o coração mais apaixonado do Brasil Eu tô ligado que você não curte a minha onda Eu tô ligado que você não curte a minha praia Olha, eu não quero receber um oi de gaia Tentar fazendo um pouco de minha cara A senção é que não vai rolar Mas me instiga de mini saia Fazendo charme só pra me amarrar Com seus amigos faz charminho Pensando que vai me ferir Eu vou saindo é de fininho Eu sei que tu não és pra mim Se chamo pro cinema você pula fora Se pisso na gandaia você já tá nela Não vou fazer uma bruxa de cinderela Eu tô ligado que você não curte a minha onda Eu tô ligado que você não curte a minha praia Olha, eu não quero receber um oi de gaia Já que Zonzonza é o coração mais apaixonado do Brasil Tá fazendo um pouco de minha cara A senção é que não vai rolar A senção é que não vai rolar Mas me instiga de mini saia Fazendo charme só pra me amarrar Com seus amigos faz charminho Pensando que vai me ferir Eu vou saindo é de fininho Eu sei que tu não és pra mim Se chamo pro cinema você pula fora Se pisso na gandaia você já tá nela Não vou fazer uma bruxa de cinderela Eu tô ligado que você não curte a minha onda Eu tô ligado que você não curte a minha praia Olha, eu não quero receber um oi de gaia Eu tô ligado que você não curte a minha onda Eu tô ligado que você não curte a minha praia Olha, eu não quero receber um oi de gaia Tome reggae, tome rock, não falta mulher E tome barra e tome chope, eu tô no cabaré E tome reggae, tome rock, não falta mulher Cê beijo e rapariga, todo homem quer Já que sozou Zé Tô no coração a mais apaixonado do Brasil Tô de boa, eu tô leve, eu tô na bagaceira Pra qualquer lado que eu olhe sou mulher doideira Não sou filhinho de papai, porém eu sou pé quente Se for mulher lasco de costas de lado e de frente Olha, hoje eu tô comendo água, eu tô na bebedeira Não pode faltar dinheiro que é quebradeira Se me chamar no WhatsApp eu saio disparada E tome barra e tome chope, cravo na mulherada Se me chamar no WhatsApp eu saio disparada E tome barra e tome chope, cravo na mulherada E tome reggae, tome rock, não falta mulher E tome barra e tome chope, eu tô no cabaré E tome reggae, tome rock, não falta mulher Cê beijo e rapariga, todo homem quer E tome reggae, tome rock, não falta mulher E tome barra, tome chope, eu tô no cabaré E tome reggae, tome rock, não falta mulher Cê beijo e rapariga, todo homem quer Tô de boa, eu tô leve, eu tô na bagaceira Pra qualquer lado que eu olho é só mulher doideira Não sou filhinho de papai, porém eu sou pé quente Se for mulher lasco de costas de lado e de frente Olha hoje eu tô comendo água, eu tô na bebedeira Não pode faltar dinheiro que é quebradeira Se me chamar no WhatsApp eu saio em disparada Então me parra, então me chope, craio na mulherada Se me chamar no WhatsApp eu saio em disparada Então me parra, então me chope, craio na mulherada Então me rega, então me rock, não falta mulher Então me parra, então me chope, eu tô no cabaré Então me rega, então me rock, não falta mulher Cerveja e rapariga, todo homem quer Então me rega, então me rock, não falta mulher Então me parra, então me chope, eu tô no cabaré Então me rega, então me rock, não falta mulher Cerveja e rapariga, todo homem quer Jago Solson, o coração mais apaixonado do Brasil Conheça Tayo, meu amigo, forrozeiro antigo, aqueles do bom Onde ele chega a mulherada agita e logo convida Tayo pra dançar Ele só tem um metro de altura, tá na minha cintura e é muito vaidoso Entra nas pernas da mulata e o povo com pirraça começa a gritar Só gosto de Tayo e das pernas, Tayo na cara é remoso Só gosto de Tayo e das pernas, os dois sei que matam, mas um é gostoso Só gosto de Tayo e das pernas, Tayo na cara é remoso Só gosto de Tayo e das pernas, os dois sei que matam, mas um é gostoso Oh bicho bom! Conheça Tayo, meu amigo, forrozeiro antigo, aqueles do bom Onde ele chega a mulherada agita e logo convida Tayo pra dançar Ele só tem um metro de altura, dá na minha cintura e é muito vaidoso Entra nas pernas da mulata e o povo com pirraça começa a gritar Só passo de Tayo entre as pernas, Baio na cara é remñoso Os dois sei que matam, mas um é gostoso Só passo de Tayo entre as pernas, Baio na cara é remñoso Os dois sei que matam, mas um é gostoso Daí o na cara é remoso Os dois sei que matam, mas um é gostoso Eu adoro! Já que solzou Zé, o coração mais apaixonado do Brasil Vai leve esse sonho que é só seu E leve todos os enganos de você e eu E deixe o meu coração pra um outro alguém Respeito e amor se dá pra quem se tem Hoje eu acordei e vi a luz do dia me olhar E veio a vontade de a um novo amor me entregar Hoje eu despertei e agora eu sei Tô pronto pra me apaixonar de novo Hoje eu despertei e agora eu sei Tô pronto pra me enganar de novo Vai leve esse sonho que é só seu E leve todos os enganos de você e eu E deixe o meu coração pra um outro alguém Respeito e amor se dá pra quem se tem Hoje eu acordei e vi a luz do dia me olhar E veio a vontade de a um novo amor me entregar Hoje eu despertei e agora eu sei Tô pronto pra me enganar de novo Hoje eu despertei e agora eu sei Tô pronto pra me apaixonar de novo Tô pronto pra me apaixonar Já que só sou o Zé do coração mais apaixonado do Brasil Antes de dormir me liga Pra saber se cheguei bem Pra saber se amanhã tem abraço e beijo de novo Por favor dorma bem Que a saudade já vem exigir fazer bem mais gostoso Onde existia beleza eu te vejo Se tem calafrio é amor é desejo Se joga em meus braços me ama Se entregue pra mim Eu irei cuidar de você Eu sei que cuidará de mim também Não vista a roupa e se deite na cama de novo Não vista a roupa e se deite na cama de novo Antes de dormir me liga Pra saber se cheguei bem Pra saber se amanhã tem abraço e beijo de novo Por favor dorma bem Que a saudade já vem exigir fazer bem mais gostoso Eu irei cuidar de você Eu sei que cuidará de mim também Não vista a roupa e se deite na cama de novo Não vista a roupa e se deite na cama de novo Não vista a roupa e se deite na cama de novo Antes de dormir me liga Nada restou daquele amor que eu senti por ti Sobra de promessas não cumpridas Por isso estou aqui Pra dizer que você Não sabe amar O amor é um pacto que nunca deve se quebrar Se eu quero um momento só Chega de dizer que ainda me ama Se o amor que você sente não chega aos pés do meu Mentir pra quê? Mentir pra quê? Jurás de amor Me feitiçou e agora o que fazer? Me iludir pra quê? Eu não quero mais Voltei atrás e agora eu quero é ficar só Nada restou daquele amor que eu senti por ti Sobra de promessas não cumpridas Por isso estou aqui Pra dizer que você Não sabe amar O amor é um pacto que nunca deve se quebrar Eu quero um momento só, chega de dizer que ainda me ama Se o amor que você sente não chega aos pés do meu Mentir pra quê? Jurás de amor, me enfeitiçou e agora o que fazer? Me iludir pra quê? Eu não quero mais, voltei atrás e agora eu quero é ficar só Já que só sou o Zé, o coração mais apaixonado do Brasil Quanto tempo faz que eu não te vejo? Já nem me lembro o gosto dos seus beijos Tocarei seu corpo, eu não posso mais Posso mais As brigas sem motivos, é você que faz Você que faz Eu quero te tocar ao adormecer, quero te beijar ao amanhecer Eu te quero inteira, transpirando de amor Jura amor Eu quero ficar No seu corpo coladinho só pra te amar Eu quero fugir Das maldades, dos ciúmes que vem destruir O sentimento lindo que nasceu em mim Te juro um dia passo e se sentirá assim Eu quero ficar No seu corpo coladinho só pra te amar Eu quero fugir Das maldades, dos ciúmes que vem destruir O sentimento lindo que nasceu em mim Te juro um dia passo e se sentirá assim Quanto tempo faz que eu não te vejo? Já nem me lembro o gosto dos seus beijos Já nem me lembro o gosto dos seus beijos Tocarei seu corpo, eu não posso mais Posso mais As brigas sem motivos é você que faz Você que faz Eu quero te tocar ao adormecer, quero te beijar ao amanhecer Eu te quero inteira, transpirando de amor Tu jura amor Tu jura amor Eu quero ficar O sentimento lindo que nasceu em mim Tu jura um dia passo e se sentirá assim Eu quero te tocar ao adormecer Eu quero te tocar ao adormecer Coração mais apaixonado do Brasil Eu morei Num coração que só me iludiu Me venciei As peripécias e ideias de quem não ama Me revelei E custiei o desencanto de quem se apaixona Fortalizei O valor que eu te dei na minha cama Bati em retirada Peguei a estrada E fui em busca de um novo amor Um novo amor Hoje sou feliz Como eu sempre quis A minha vida se modificou Quem se apaixona sabe o quanto a gente sofre E se alegra quando pinta um novo amor A gente fica forte e logo amolece Quando descobre alguém que agora deu valor Quem se apaixona sabe o quanto a gente sofre E se alegra quando pinta um novo amor A gente fica forte e logo amolece Quando descobre alguém que agora deu valor Eu morei Eu morei Num coração que só me iludiu Me venciei As peripécias e ideias de quem não ama Me revelei E custiei E custiei o desencanto de quem se apaixona Amortalizei 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 O valor que eu te dei na minha cama Bati em retirada Peguei E fui em busca de um novo amor Hoje Hoje sou feliz Hoje sou feliz Como eu sempre quis Quando descobre Quando descobre alguém que agora deu valor Cabe um novo amor Cabe um novo amor Legenda Adriana Zanotto